Uma vez um WeBeliever, WeBelievers são as pessoas que trabalham comigo na WeBeliever, que é a minha empresa, ele me perguntou o seguinte, ele falou pra mim, Conrado, eu vou vender meu carro. Eu falei, ó, interessante, e por que você vai vender seu carro? Ele falou, porque eu quero investir em ações. Eu falei, legal, mas por que você quer investir em ações? Porque eu quero garantir a minha aposentadoria, eu quero ter dinheiro na minha velhice. Então ele faz todo sentido. Então você tem que escolher qual ação que você vai investir. É verdade, qual ação, né? Quais os critérios pra escolher uma ação pra se investir e garantir uma aposentadoria boa? Bom, primeiro é uma empresa que dure até lá, né, pra começar. E segundo é uma empresa que dê bons dividendos. Dividendo é o que a empresa te dá com relação à participação de lucros dela, nos dividendos. Então todo ano você recebe lá um tanto de dividendos. E ele falou, é verdade. Então eu tenho que escolher uma empresa sólida, que dure até o final da minha vida, e segundo, que dê bons dividendos, que dê bons lucros. E eu perguntei pra ele, qual é a melhor empresa que você conhece, o melhor investimento que você conhece, que seja tão perene e que dê os maiores dividendos? Ele falou, ah, eu não sei. E eu falei, eu sei. É você mesmo. Você é a maior empresa, a melhor empresa que você pode investir. Porque você vai durar até o final da sua vida, por definição, e ao mesmo tempo você consegue fazer dividendos muito maiores do que qualquer empresa. Por exemplo, se você aprende a vender, ou seja, se você aprende a fazer dinheiro, porque vender é isso, né, você fazer dinheiro. Não é imprimir dinheiro, né, é fazer dinheiro. Você ganha essa habilidade. E essa habilidade, ela dura até o fim da sua vida, independente do que você vai vender. Mas se você investe em aprender a fazer campanhas no Instagram, você vai ter essa habilidade legal, você investiu seu tempo nessa habilidade. Só que, e daqui a 20 anos? Será que ainda existe lá o Instagram? Cara, cara, eu te garanto que se ele existir, ele vai ser totalmente diferente do que ele é hoje. E sua habilidade já vai ter morrido. Então, invista em habilidades que durem até o final da sua vida. Vendas é uma habilidade que sempre vai durar. Relacionamento com pessoas é uma habilidade que sempre vai durar. Você, por exemplo, carro provavelmente vai existir. Você entender de venda de carro é algo que sempre vai durar. Mas mecânica de carro vai mudar. Tem mudado ao longo do tempo. Então, sempre invista em habilidades que durem pelos próximos 50 anos. Aliás, uma coisa que eu falo é, se alguma coisa que durou os últimos 200 anos, provavelmente vai durar pelos próximos 200 anos. Agora, alguma coisa que durou pelos últimos 20 anos, provavelmente não vai durar pelos próximos 20 anos. Procure coisas perenes, instituições sólidas que dependam do ser humano. Não das coisas que o ser humano inventa. Porque aquilo que ele inventa, daqui a pouco tem uma outra invenção. Mas aquilo que depende da essência do que é ser humano, isso daí vai durar enquanto o ser humano durar. E é lógico que eu falo isso para que você que tem um negócio, você entenda onde investir o seu tempo e o seu dinheiro. Invista, sempre separe o seu tempo e o seu dinheiro em três tempos. O passado, presente e futuro. Quer dizer, o que você tem que fazer para resolver as suas pendências passadas? Suas dívidas, etc. Se você as tiver. E o que o passado pode te ensinar? Segundo, o que você tem que fazer para você resolver o seu presente? Aquilo que dá certo agora. Aquele dinheiro que você produz hoje. E o que você tem que fazer para resolver o seu futuro? Que é aquilo que vai dar certo daqui a 50 anos, daqui a 100 anos e daqui a 1, 2, 3 anos. Futuro breve, futuro um pouco mais distante e futuro de longo prazo. É o amanhã e o depois de amanhã. Mas sempre invista naquilo que é perene, naquilo que dura e não naquilo que pode desaparecer amanhã. Porque aí você vai ter perdido o seu tempo. Lembra disso quando você for escolher qual a estratégia que você vai seguir na sua empresa.